Vamos girar com outra participação ao vivo da reportagem aqui no Cidade Alerta, vamos agora para a região do Vale, o caso de um morador de Pomerode, né Cláudia, que perdeu a vida, também afogado, mas na região norte do estado, ele estava em São Francisco do Sul. É isso, Cláudia Pletsch, uma ótima noite de segunda-feira, bom início de semana, a informação ao vivo é contigo, Cláudia. Boa noite Zanotto, boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui no Cidade Alerta, é um morador de Pomerode que estava visitando uma praia de São Francisco do Sul, ali nas proximidades então de Joinville, no norte do estado, acabou morrendo afogado no início da tarde desse domingo, viu? Ele foi identificado como Cláudia Omar Meireles Garcia dos Santos, tinha 44 anos, ele era natural de Francisco Beltrão, no Paraná, mas morava em Pomerode já há muitos anos, inclusive deixou a esposa e dois filhos enlutados. Olha, esse afogamento aconteceu no início da tarde desse domingo, de acordo com o corpo de bombeiros, o Cláudia Omar ficou desaparecido por cerca de 50 minutos na água, só depois então foi encontrado pelos bombeiros em parada cardiorrespiratória, viu? Os bombeiros socorreram ele, encaminharam ele ao Hospital Nossa Senhora das Graças, mas ele acabou morrendo no hospital. Muito triste, né? Agora, outra ocorrência que também foi atendida pelo Corpo de Bombeiros nesse final de semana foi no município de Timbó, viu? Lá no centro da cidade, os moradores acabaram, os moradores de Timbó, então, acabaram encontrando, né, vendo um corpo boiando no rio, no centro ali de Timbó. Acionaram o Corpo de Bombeiros, então, o Corpo de Bombeiros fez o resgate desse corpo, chamou o IML, que então levou os restos mortais para identificação. De acordo com o Corpo de Bombeiros, é um homem adulto, mas a identidade não foi revelada e nem a causa da morte ainda foi identificado. O IML é que faz esses procedimentos agora para identificar a causa da morte e também a identidade desse homem adulto, esse corpo que estava boiando ali no centro de Timbó, no final da tarde desse domingo, por volta das 17 horas, viu, Zanotto? Eu volto contigo. Certo, Cláudia. E o caso anterior que ela falou também, né, semelhante ao médico que perdeu a vida também, num ponto lá onde não há mais o atendimento dos salva-vidas na Praia de São Chico, com a temporada da Operação Veranejo já encerrada. Cláudia Apletes, mais alguma informação da região? Era isso por esse início de semana, querida? Olha, Zanotto, por enquanto era isso, mas a gente fica ligado sempre aqui nas informações e o pessoal pode acessar todas as informações de Blumenau e também da região do Vale no ndmais.com.br barra Blumenau, ou a gente liga aqui para o pessoal da produção do Cidade Alerta e entra em contato com você. Eu volto contigo. Boa, valeu, Cláudia. Obrigado. Um bom trabalho para você. E aí